O sol já vai se pôr E o meu amor ainda ausente E a gente só, a gente sente que O amor que eu chorei Só em pensar no que seria tudo Se o tudo foi embora E agora tudo é nada Só ficou uma esperança Só restou uma lembrança De você Que eu tanto amei E quero até Num sonho divino Nesta canção Para mim O que eu sonhei Nesta canção Nesta canção Nesta canção